Olá, pessoal! Essa é a nossa aula 9 de escatologia. E ainda seguindo o método de perguntas e respostas, chegou aqui a pergunta de quem é a mulher de Apocalipse, capítulo 12. O texto que fala da mulher e o dragão. Vou fazer uma leitura dele aqui para que quem não está familiarizado possa se familiarizar. Apocalipse, vamos ler os seis primeiros versículos, diz assim. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre a sua cabeça sete diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando-a à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias. Mil duzentos e sessenta dias são três anos e meio, conforme a gente sabe. Esse é um capítulo muito instrutivo, e que traz muita pergunta, traz muitas questões. Por exemplo, essa mulher é Maria? Essa mulher é a igreja? Ou essa mulher é Israel? Como é pergunta e resposta, e não aquela aula de sala de aula expositiva, eu vou direto aos pontos e mostrando a correlação hermenêutica. Bom, para poder interpretar essa passagem, primeiro, algumas regras da hermenêutica são você comparar texto com texto. Inclusive, tem vídeo-aula aqui no canal, que o canal chama Escatologia Hermenêutica. Tem algumas vídeo-aulas aqui de hermenêutica, sete vídeo-aulas, na verdade, que ajudam a fazer essa interpretação aí. Uma das regras de interpretação é que a Bíblia interpreta a Bíblia, e que você deve correlacionar os assuntos dentro da Bíblia, porque uma determinada doutrina bíblica não pode contradizer outra doutrina bíblica dentro da passagem. Elas precisam ser harmoniosas. E dentro dessa ideia, dentro desse conceito, para poder explicar Apocalipse 12, é preciso remontar a Gênesis 37 e Isaías 54, pelo menos. Porque nós estamos querendo identificar quem é essa mulher, e precisamos encontrar os elementos textuais, os elementos que estão contidos em todo o capítulo 12, da descrição de quem é a serpente, o dragão, a mulher, e quais são os elementos que acompanham, para ver onde eles aparecem mais nas Escrituras, para que assim nós possamos interpretá-lo. Então, essa mulher, ela não é igreja e nem Maria. Essa mulher, ela, ainda que a profecia obedeça a lei da dupla referência, isso é outra regra de interpretação muito importante, então ela tem cumprimentos duplos, sim. Um perto e um distante, um literal e um figurado. Então, em dado momento, ele poderá ter uma representação da vida de Jesus. O fato é que a mulher de Apocalipse 12 é Israel, representa Israel. E você, para poder interpretar isso, você vai pegar a sua Bíblia em casa e vai fazer uma correlação com o texto de Gênesis 37, com o sonho que José teve, onde a sua mãe, o seu pai e os seus irmãos estavam representados pela Lua, pelas estrelas e pelo Sol, não é? E uma coisa muito importante, os elementos que vão aparecendo no texto que são muito importantes, é que é o seguinte, algumas pessoas gostam de pensar que seria a igreja. Mas foi Jesus que deu à luz à igreja, ou foi a igreja que deu à luz a Jesus, não é? Quem veio primeiro? Outro elemento importante é que Isaías 54 vai demonstrar Israel como essa parturiente de essa mulher nesse contexto de Apocalipse capítulo 12, não é? Então, quem que veio primeiro? Foi Israel, não a igreja? De onde Jesus veio? Da igreja ou veio de Israel? Todos esses elementos são importantes para pensar essa interpretação. Então, além de me ouvir aqui na aula, você vai correlacionar Apocalipse 12 com Gênesis 37, o sonho de José, e com Isaías capítulo 54, observando a judaicidade do contexto e as palavras que lá estão. Toda vez que houver uma referência a Satanás como serpente, isso é uma referência ao passado, é uma referência ao Antigo Testamento, e quando ele for referido como dragão, essa evolução é uma referência ao futuro, é uma referência escatológica, a essa batalha de final dos tempos registrada no livro de Apocalipse. Então, a mulher de Apocalipse 12 é Israel, e o dragão é o mesmo dragão registrado em Apocalipse 13, que também está registrado no livro de Daniel, a figura com sete cabeças. Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente. O dragão é Satanás, o menino é Jesus, obviamente, porque ele regerá as nações com vara de ferro, e a mulher é Israel, que vai ser protegida durante três anos e meio dentro da grande tribulação, quando ele se revelar, o anticristo se revelar, e procurar atacar Israel e todos aqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo. Espero ter esclarecido esse assunto de hoje. Por hoje é só. Um forte abraço.